Canal J Jams, áudio e vídeo no Youtube Canal Jams, áudio e vídeo no Youtube Canal Jams, áudio e vídeo no Youtube Canal J Jams, áudio e vídeo no Youtube Canal 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 Jams, áudio e vídeo no Youtube E vamos começar a pujeira, vamos fazer putaria Simbora beber cachata, pensar com uma novinha Já tá pronta, chega, cuida, bora, bota pressão Levanta a façoeira, bora Daiane, bora Daiane Fazer dobraturezeiro, mais uma tradição Mais uma notação, bebê É show, é show, bebê Vem, vem, vem Canal Jota Eu sou do Renascimento No Youtube Vai deixar o seu ventinho, bora, bora, bora Vai deixar o meu amor E não te informa Vai deixar o meu amor Alô, tutu, alô, tutu Vai deixar o meu amor 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 Olha na caça de vovô, nossa, nasceu descantelado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vamos se preocupar com a sarra do netinho Que fica na goçada, só cantando assim Vai deixar o meu amor 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 Menino de vovô Menino de vovô, nossa, nasceu descantelado Vamos beber dobrado Vamos se preocupar com a sarra do netinho Que fica na goçada, só cantando assim O menino de vovô vai deixar o meu amor O menino de vovô vai deixar o meu amor Que fica na goçada, só cantando assim Que fica na goçada, só cantando assim Que fica na goçada, só cantando assim Que fica na goçada, só cantando assim